Em Setúbal, os pescadores garantem que já há menos peixe no rio e no mar. No porto de pesca em Setúbal, cá em regressa do mar, queixa-se da falta de peixe. Não tem chevido pouco peixe lá. E o que é que é que dá origem? Traz muita coisa que está em terra, traz para o mar. E isso é meio alimento para o peixe. E se não chover, é o que está a acontecer. Não há peixe nenhum. A desamada só apanhava a bem dizer o que queria e aquilo queria e as qualidades. Agora não. Agora a malta não é bem assim. Agora tem que recorrer com o que houver. Não há nada. Portugal Continental tem assistido a um déficit de precipitação. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, os valores registados em Setúbal ficaram 40% abaixo da média dos últimos 30 anos. Já devia vir um vendaval, que vamos dizer, para mexer o mar. Precisa. E isso não está a acontecer. E pronto. Isso sente-se nas pescas, na quantidade e na qualidade do peixe. As chuvas é um meio que existe de fazer obrigar o peixe a sair do estuário e a ir para águas oceânicas. A região de Setúbal encontra-se em seca severa e a bacia hidrográfica do Sado é a que tem menos água em todo o país. Cada vez o rio, principalmente, quanto mais parecia, mais assoreado vai estando. Vai assoreando mais. Não há funduras como havia. Quer dizer, aquelas partes que a gente via, por exemplo, 10, 12 metros de fundura, agora praticamente já está com dois. E quando é nas marés destas, agora de baixo a mar, em sete títulos já não se passa, já está errado. Tem assoreado cada vez mais. E tem tendências para assorear cada vez mais. Os pescadores aguardam agora o fim do tempo quente e a chegada da chuva.